E aí galera, beleza? Bom, aqui é o EliaXD, estamos aqui com a parte 46 de Hackers Memory. Voltamos então ao início da parte, no caso. A gente tinha parado o protagonista ali, o Elio falou, temos que procurar o Carlos e vamos atrás dele. Pessoal, eu estou usando agora o meu celular como gravador. Eu não sei se tem diferença, eu acho que não, né? Para cada um, obviamente, cada celular tem sua qualidade. Mas creio que este aqui seja a mesma coisa do que eu estava usando, que era o da Maria. Então, sem delongas, se tiver alguma diferença no áudio, mil perdões. Eu vou ver, se não tiver diferença, eu continuo gravando o meu mesmo, que é até mais cômodo, porque eu não preciso ficar pegando o celular dela. Já que eu estou sem fone. Não tem que mudar nada não, só vou guardar você de novo. Eu não preciso mais, né? Aí, de resto, tudo bom. Vamos lá. Deu uma melhoradinha na voz. Grátis, né? Bom, então vamos procurar o Carlos pelas redondezas. Com o Redondezas, falamos todos os lugares, mas vamos direto onde ele está, obviamente, que é Akihabara. Deixa eu ver. Preciso de item. Porque tem as coisas de MP, né, velho? Ó, tem a memória de DX aqui. E é... Nem tanto assim. Eu ainda tenho o Magical Sprays também. É que Magical Sprays não dá para comprar, né? Se desse para comprar, rapaz... É muito bom. Ah, não dá sim, viado. Tomar no cu, então. Dá 11 aí. Que isso aqui recupera tudo pela metade. Bom pra caralho. Vem pra cá, então. Lá está ele. Tá malvadão já, hein? Pare, Carlos. Volte pra Erika. Cadê o Yugo? Se eu conseguir matar o Yugo, eu vou vingar o Chitose. O que aconteceu com o Chitose é tudo culpa dele. Nada a ver. Nada a ver, irmão. E ele acordou. Você acha que você pode me enganar assim tão fácil? Ninguém recupera da Síndrome do Éden. Todo mundo sabe disso. Mas ele é o primeiro na história do mundo. Você deve achar que eu sou um idiota, então, né? Furos do plot. Mas, né, ele voltou mesmo. É verdade. A Erika usou um Eater e fez isso. Não fale pra mim sobre a Erika. A melhor mentira que você consegue inventar pra me parar. Foi o Yugo que fez isso, hã? Ele me traiu. Ó, pra você ver quando a pessoa já tá na neura. Eu vou destruir qualquer um que leve os meus amigos embora. Quem quer que sejam. E isso inclui qualquer amigo que me trair. Você é como o Sanada? Quer levar o lugar... Quer me tomar do lugar que eu pertenço? Então você vai ser o primeiro a morrer. Tá doidão já, hein, filho? Só bater. Não tem segredo nenhum. Obviamente, ele ia estar um pouquinho mais forte, né? Dá uma bufadinha, mas nada demais. Verdade, ele dá DOT. Pronto. Life Drain. Ah lá. Joga a cápsulazinha de vida pra ele. Ah, é só isso, filho? Vambora, então. Treina a Mai, hein? Eita! Grudou ele e foi embora, viado. Ele vai comer mais Digimons pra se restaurar. Temos que ir atrás dele. Não comece a recuar. Não tem como salvar o... Não tem como o Ryuji realmente tentar nos ferir. A influência do Arcadiamon tá ficando mais forte. É por isso. Ó o outro aí também. Digimons e humanos afetam uns aos outros. Por emoções boas ou más. Se o humano é preenchido por pensamentos ruins, o poder do Digimon é distorcido. Esse poder distorcido também afeta o humano. Eu já vi isso acontecer entre humanos e Digimons várias vezes antes. Então essas são as intenções atuais do Ryuji. Ah, isso? É, não é um meio comum você ver o cara com um bracinho assim, né? Bom, eu vou poupar você dos detalhes. Mas eu achei que era tempo pra eu fazer um breve melhoria. O que me lembra... É... Eu estou avisando que eu ia comer... Eu estava me aquecendo e comendo um Eater. Mas então eu vi você. Bom, muita coisa aconteceu. Eu acho que você pode usar a minha ajuda. Eu estava te observando. Não consegue lidar com o Ryuji sozinho, né? Posso não parecer muito, mas sou bem poderoso. É bem roubado também. Bom, ele se conhece aí, né? Ele e o Ryuji, obviamente. Então ele quer ajudar. Meio estranho andar com um cara com a mãozinha assim, né? Mas... Tenho certeza que podemos confiar nele. Eu nunca vi lá algo assim no Digimundo. Não se preocupe, eu não como humanos. Mas eu não posso prometer o mesmo sobre Digimons. Tô brincando, vamos. Não podemos deixar eles recuperar, filho da puta. Até como antagonista, ele é zoeiro, esse desgraçado. Sei lá, velho. Eu achei muito forçado esse bagulho do Arata, tá ligado? Dele ter o braço de Eater. Caralho, seu experimento lá do Suedo. Enfim, né? Mas sempre tem que ter, né? A cobaia. Não engorda não, basicamente, ele falando, né? Porque realmente, a Yuko come, 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 né? E nada. É uma desgraça, filho. É um saco sem fundo. Essa DG, ela é bem malinha. Porque se você moscar, ela vai indo e vai te dando bloqueios no caminho. Então, tipo, ela é muito mala, tá ligado? Então, vamos. Primeiramente, Farm Expansion Plugin. Aqui não tem erro, é só a gente ir pra direita. Vamos pra segunda área, então. Porque, sei lá, tá vendo? Tem um espacinho ali, ó. Mas se a gente tentar ir, ó. Não vamos conseguir, perceberam? Então, vamos lá. Temos que ir por aqui. Pega que eu não lembro direito. Vamos lá. Ah, é aqui mesmo. Vai ter uma Domination Barron aqui. Pronto. Se você notar, tem o Vitorio Shida ali também. Tá bem escondidinho atrás do postinho ali, se não prestar atenção. Agora a gente tem que ficar andando que nem uma besta e ver que a gente está num loop. Que a gente não sai desse loop. Que estranho. Não notou? Estamos loopando. Alguém quer parar a gente de ir à frente. Alguém está distorcendo a área. Não é ciberespaço. Então, eles não devem ter o controle completo. Mas é o suficiente pra nos parar. Com certeza é o Carlos. Vamos hackear o ciberespaço então e ver quem que é, né? O responsável. Aí no hackear o ciberespaço, os responsáveis são três hackers numa Domination Battle. Tudo a ver. Então, vamos bater neles. Eles estão sendo controlados, né? E estão fazendo essa distorção por ele. Bora. Bizarro o Ara estar ali no meio, né? Lutando como se fosse um Digimon. Mas tudo bem, né, jogo? Não vamos questionar, não. Vamos lá. Bora. Foi. É, eu acho mais viável vir aqui porque eu impeço ele de pegar ponto, né? Eu tenho que pegar 50. Vai demorar um pouquinho. Pó vim, filho. Vem, vem quente. King of Fists. É, ela não vai dar dano muito em nenhum deles mesmo. Pois, eu zonei. Vamos matando um por um então. Nossa, acho que se eu fosse nele sozinho eu matava. Vai lá, Arata. É, o Arata tem umas skillszinhas aqui. Basicamente é tudo skill básica. Olha lá. Aí eu tenho o máximo dele de dano em área e é o Mc Rush aqui. Dá um dano considerável até, né? Filha da puta. E agora? O Arata deveria ser considerado que forma? Sei lá, Mega? Digimon Mega? Eu sei que ele é level 50, mas tipo... A forma e os status dele fica difícil saber, né? Caguei. Nossa. Beleza. Um dano considerável. É que eu acho que a Rosemon leva ali, ó. Falei? Bati certo. Bora. Agora ele morre. Só tem o Grademon. GG. Bom, faltou um ataque Próximo turno eu levo esse cara Ele ainda se buffou ao invés de bater O corpo se buffou ao invés de bater O corpo se buffou ao invés de bater Hum, não tem nada Vai Wormon! O corpo se buffou ao invés de bater Trinta e oito Se eu andar pra trás eu pego quarenta e três Mas ainda não é o bastante É que ainda assim eles vão pegar um ponto ali Se eu andar pra trás Vai ser esse cara aqui? Não Ele vai ir depois do Wormon Ainda assim nós não vamos ganhar Então eu vou ter que jogar aqui mesmo Ah, ele foi no Wormon O Wormon é só pra tankar o dano Só fazer isso aqui Pronto, vamos sobrevivendo Aê, o Protag faz o serviço dele Ganhei Agora o Arata pega aqui do lado e GG Sei lá, velho Se as batalhas de Domination É, tá ligado? Mas ok Quebramos o loop infinito então Bora lá, né? Medalha do Fungimon e o Multi Recovery Agora podemos voltar Se eu não me engano Vamos ter nenhuma saída pra cá Nós temos um HP Spray Dá uma olhadinha aqui Ver se realmente Olha lá Lembra uma área que a gente não tinha acesso Não tinha como que tinha um baúzinho? Então Acabamos de pegar Aê, ela Ali É o final Da dungeon, né? Então vamos vir aqui Vamos recuperar a vida Achei que o Arata ia vir comigo aqui Foda é que uma entradinha na lab Já reseta tudo, né? Vão lá Bicho só comendo, fi Interessante que a maioria dos Digimon ali São todos da primeira temporada Parece delicioso, hein? Que tal dividir comigo, Ryuji? Então ela e o Sanada estão trabalhando juntos Não tente se fazer de maioral Eu já tenho a minha ideia Depois de tudo Eu sou aquele que você quer destruir, não é mesmo, Ryuji? Sim Se você não tivesse fugido, a Jiuji não teria de ser desfeita Chitos e eu não deveriam ter perdido o único lugar onde pertencíamos de verdade Tudo começou quando você nos traiu Não tem como mudar o que aconteceu O que você quer que eu faça Todo mundo olhou por você Se você tivesse ficado como líder dos Jiuji, estaríamos juntos É sua culpa Você entendeu errado Eu sou o único responsável pela Jiuji? Qualquer time que iria quebrar sem ninguém Qualquer time que se quebrasse sem ter a mim Nunca era um time em primeiro lugar Se você dava tanto valor ao time desse jeito Então deveria ter mantido ele junto Não me culpe por algo que você não conseguiu Os dois taputas Se você não conseguiu nem ficar no seu lugar A Jiuji era... Ela acontecia em volta de você Sanada Você sabe qual é a dor de ser inútil Para de reclamar, seu perdedor Os dois cobravam É que os dois tem pistola, né? Aí você pega os dois pistola juntas Dá merda mesmo Agora evoluiu Fique atrás entre eu e ele Nada a ver, filho Quero ajudar ele também Ele é um babaca Né? Mas eu quero ajudar ele também Bora Porra, Arata Já foi melhor Bateu bem até aí Eu também Porra Os caras só estão gritando Ai, que GG Boa Só vai, filho Só vai Até anticlimático de tão fácil que é Sanada Porque você não abandonou Abandonou a Jiuji Se você tivesse ficado O time ficaria junto Mano, parece só uma vitrola, né, véi? Todo mundo Aclamava você Eu não era bom Você era o único que conseguia Por que então você nos deixou sem dizer o porquê? Me responda Não era como se eu não pudesse dizer o porquê? É porque eu realmente não podia Naquele momento eu não conseguia explicar o porquê eu não podia carregar mais o time Mas agora eu posso dizer Agora que eu lembrei tudo A verdade é que quando eu era uma criança Eu não consegui proteger meu amigo O que? Under Zero não foi a primeira vez que alguém Que eu perdi alguém, né? Eu não fui qualificado pra liderar nada Mas eu havia esquecido o que aconteceu Por isso eu consegui Foi por isso que eu fiz os nossos amigos da Jiuji serem mortos Foi isso, né, no caso Quando eu passei por aquilo que aconteceu E perdi os nossos amigos na Under Zero Tudo começou a voltar Não só as memórias Mas o sentimento Foi por isso que eu deixei a Jiuji Depois que eu cometi o mesmo erro novamente Eu tinha que me afastar Ou então você tentaria me fazer eu me tornar o líder novamente Por isso eu deixei a Jiuji Tá satisfeito agora? É, o Arata tem o trauma lá da questão do primeiro Cyber, né Que mostra Você disse que não poderia Mas você é um excelente líder A Rude não é um grande time Por agora em diante Eu vou ajudar todos os meus amigos que eu falhei Há tanto tempo Senão eu não sou nada Eu nem poderia encarar você Você acha que você pode fazer isso depois de correr por tanto tempo? A Jiuji já se foi Tá? Eu vou recuperar o lugar De onde eu persenso Adeus, Jiuji Fiz minha parte Agora faço o que quiser Vamos voltar, man Como eu posso voltar Depois de tudo que eu fiz? Como líder de Hudge Ou como irmão da Erika? Para de se... Para de pedir desculpa Por você mesmo Ó o Chitose aí O Matayoshi trouxe ele Eu pedi o Matayoshi Para me tirar do hospital Eu sabia que ia estar um caos aqui Que bom, hein Melhor que acontecer Coitado do irmão Como ousa causar tantos problemas Basicamente ele está reclamando de tudo que ele fez Chitose e puta É a melhor coisa O que é isso? Sabe quando você tira tudo do peito? Uh, agora eu estou melhor Doidão Rioji, tudo bem agora Só vamos juntos Não precisa dizer nada Só volte Tem pessoas te esperando Ele disse tudo o que queríamos dizer Que merda, hein? Que merda, hein? Sequestrou o Carlos Aí o bicho A hora que o Carlos resolveu falar Não, agora eu vou parar de beber O bicho não Vai beber sim É foda, né? Enfim Conversinha ali do Arata com ele, né? Padrão Aquele padrão clichê Tipo, eu sou um derrotado Eu fui um derrotado Eu também sou Mas eu estou me reerguendo Cala a boca e se reerga também Tudo bem que o Arata está fazendo pelos meios errados Se você jogou primeiro Cyber Mas realmente ele deu uma lição de moral ali no Carlos E é o que importa Bora Capítulo 17 já Perto do fim, hein? Não conseguimos chegar a tempo Desculpa Não é culpa de vocês Ninguém podia ter parado o Arcadiamon Eu vou na próxima vez Vamos salvar meu irmão O que você quer dizer? Derrotar o Arcadiamon e libertá-lo Bom, não é isso que eu estou falando Mas se não sabemos onde o Arcadiamon está E não se mostrou nem na network da inteligência da Faye Não importa, eu tenho isso Eita, tá cheio do zoinho, ó moça, véi É um Eater Bitch Ah, ela programou ele Ela estreou o máximo de informação de Eaters então E programou esses Baseado no que tinha lá Basicamente eles são olheiros, né? Não deixa de ser bizarro ter Eater ali Ela não quer descansar? Não, eu vou ajudar vocês e que se foda lá Eu vou e é isso Erika, você também? Sim O Hermon tá bravo, né? Eu sei o que eu tô fazendo É a única maneira Ela é muito cabeça dura Ela não ia me ouvir Assim é a única maneira de ter certeza É que ela vai finalizar o tratamento O que aconteceu com vocês? Tá ficando mais e mais como ela É porque vocês compartilham as memórias, é? Aham Eu vou fazer o que for possível Então está bem Melhor voltar ela pro quarto Ah Eu não posso ficar muito tempo em pé também Bom, você fez um bom trabalho até agora Então fique de olho nela, Hermon Sem problema E eu vou deixar Eu vou distribuir os Interbits também O que faríamos sem você, hein? Né, Hermon? Tá dando uma judia bacana agora Eu sei que não é a melhor hora Mas poderia ver o mural dos casos quando tiver livre, Ellie? Com tudo acontecendo eu não sei se nós estamos realmente recebendo casos ou não Eu quero ter certeza que a Rude se mantém em boa forma quando o Ryuji voltar É, a reputação ainda é importante, né? Apesar de todas as merdas que ele fez Ainda assim é importante Então acabamos o capítulo 16 Iniciando aqui o 17 Aham Vamos parando por aqui, né? A parte 46 Porque já vai dar quase a meia hora também E agora é só focar também em fazer os casos daqui Fazer a história Porque o próximo capítulo, o 18, é o capítulo final Sim, estamos nos aproximando do fim dessa bodega Ainda bem, na minha opinião Então obrigado por terem visto a parte 46 Dá o feedback de vocês Dá um gostei se vocês gostaram Se não gostou, dá não gostei Mas falo porque com todo respeito Pra me ajudar a melhorar nos próximos vídeos E aguardo a 47, em breve ela sai Valeu galera Falou's Fui! Fui! Fui!